Oi gente, Evelyn Rodrigues aqui ao lado da Marina Rodrigues, que vai enfrentar a Michele Watterson Gomes, tudo bem Marina? Tudo, tudo ótimo. Como é que você está vindo para essa luta? Eu sei que você é uma pessoa que adora voltar para a academia e assim, perfeccionista, né? É difícil estar vindo de uma sequência de duas derrotas no seu caso, mas eu sei o quanto que você gosta de treinar. Sim, sim. Não, eu graças a Deus eu consegui reformular tudo que estava errado, tudo que me prejudicou nessas duas últimas lutas, consegui superar uma lesão, consegui refazer a minha mente e voltar a treinar como antigamente, né? Aquela Marina agressiva com vontade de ir para cima, machucar as adversárias, então eu estou muito confiante que eu estou pronta para essa nova etapa aí. É um trabalho mental também, Marina, de se reconectar com as raízes? Sim, com certeza. É um trabalho que a gente tem que fazer, na verdade, eu comigo mesma, né? Eu tenho que ver o que que eu errei, o que que está faltando, eu transformar dentro da minha cabeça para conseguir colocar em prática novamente nos treinos, voltar a ter aquela vontade extra, sabe? De fazer mais todo dia, todo dia dentro da academia para poder apresentar esse resultado no octógono, né? Vai enfrentar uma adversária que você já enfrentou em 2021, na categoria de cima, mas já sentiu a mão dela lá dentro, já entendeu um pouco como é que o jogo ganhou, né? Sim, fizemos uma luta principal, né? Cinco rounds e foi uma luta meio surpresa, né? Que a gente pegou em cima da hora, mas já deu para saber como ela é, o que ela faz e acredito muito que agora eu com esse camp completo, claro, ela também, a gente vai conseguir dar uma super luta aí para os fãs do MMA. Analisa um pouco do jogo da Michelle e do seu, assim, como é que você vê, né? Esse jogo casando dentro do octógono. É, acredito muito que o jogo dela vai ser pontuar com os golpes dela, por ser aquela atleta que encosta e sai, vai querer, claro, me colocar para o jogo de chão e eu estou bem preparada para isso, a gente já está ciente, né, do que precisa ser feito ali dentro do octógono, então eu acho que é o jogo que casa bem, ela não tem aquela grande excelência do grappling no jiu-jitsu e eu posso conseguir, claro, impor o meu jogo agarrado e o jogo de chão também. Ela também está vindo de derrotas, né, e assim, a gente sabe que quando você coloca dois atletas de excelência dentro do octógono, não tem jeito, octógono menorzinho, que foi o octógono que vocês lutaram da última vez também, deve tudo ajudar ali também para o seu estilo. Claro, com certeza, é, vai ser praticamente um remember ali da nossa luta, né, mas eu tenho certeza que ela vai vir com mais vontade por vir de derrota e eu mais ainda, então só tem essa hefaísca dessa luta. Você já consegue olhar, assim, o topo da categoria, vencendo a Michelle, já consegue começar a entender como é que fica o seu futuro, assim, na categoria? Com certeza, o meu pensamento ainda é chegar no cinturão, senão eu não estaria nem aqui, não quero estar no UFC e lutar só por lutar. Acredito muito que tudo está mudado agora, eu vou conseguir mostrar uma excelente luta, vou buscar um nocaute ou uma finalização e eu vou conseguir me aproximar mais ainda aí do title shot. Aproveita, então, chama a galera para assistir sua luta no UFC Fight Pass. Galera, assista aí a minha luta, sábado no UFC Fight Pass, assine e não perca, tamo junto.